Música Muito boa tarde minha Paraíba, 7 de setembro de 2023, a gente ao vivo aqui começando mais uma edição do seu Rei de Verdade Para você que está acompanhando de casa, se você está curtindo o feriado, está no descanso, está merecido, você merece aí esse momento, curtindo esse feriado do 7 de setembro Está no trabalho como a gente aqui, acompanha e segue conosco o Rei de Verdade, eu vou debater aqui dentro dos temas mais polêmicos e atuais aqui no debate do Brasil Entre eles a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todas as provas que levaram o presidente Lula para prisão Vamos debater esse tema aqui e também a proposta do próprio presidente Lula de que os ministros passem a ter seus votos sigilosos, secretos Que ninguém mais fique sabendo como é que se posiciona cada ministro do STF nas votações É sobre esse tema que a gente vai debater neste dia 7 de setembro, em que o cenário dos poderes, as instituições estão aí em discussão Com o advogado, especialista em direito constitucional, o professor Jonathan Pontes, daqui a pouco ele está aqui no estúdio conosco Para a gente bater um papo sobre esse tema, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial Na volta você já acompanha essa conversa com um especialista em direito constitucional sobre esses temas todos E eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha? O ministro Dias Toffoli está certo em ter anulado as provas todas consideradas, segundo ele, imprestáveis Que levaram o Lula à prisão ou não? E você acha que os ministros do STF devem ou não ter direito a voto secreto? Aguardo um pouquinho e a gente debata esse tema daqui a pouquinho